Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre um filme chamado Demônio, é um filme já mais antigo, é um filme novo e eu acho bem interessante até a proposta do filme, meio que, sei lá, não sei, cada um tem um gosto, na verdade, mas eu acho interessante a proposta do filme, porque o filme se faz o seguinte, acontece que tem pessoas que estão indo num apartamento, num condomínio, num negócio corporativo lá, numa empresa, que trabalham num lugar, que estão lá visitando, estão indo fazer uma entrevista e tal, então começam mostrando a história de um cara que está indo fazer uma entrevista, que ele tem um passado meio tenebroso, que não mostra no começo do filme, e beleza, eles estão lá entrando, são 5 no elevador e tal, eles entram no elevador, né, começam a conversar e tal, daqui a pouco o elevador para, trava, ninguém consegue se mexer e tal, eles ficam, por enquanto, de boa, tranquilão, né, nada aconteceu, não tem nada acontecendo, então eles estão tranquilão lá, de boa, conversando e tal, e será que eles vão conseguir nos resgatar e tal, até que um momento a luz apaga e pá, um deles morre, um deles morre de forma inexplicável, ninguém sabe o que aconteceu, daí a chamada à polícia, sempre tem câmera no elevador, né, mas no momento que a luz apaga, a câmera não vê nada e alguém morre, e morre um, morre, pá, não lembro exatamente os personagens, mas morre, um, né, daí você começa um a desconfiar do outro, mas quem matou esse cara, e como assim, como mataram ele e tal, você não pode matar ele, daí você fica desconfiando um do outro, e quem que você, quem que é você, quem é você, quem é você, que você faz a vida, não sei o que, começa a desconfiar um do outro, um que tava de segurança, né, que o pessoal começa a ficar ao lado dele, porque ele tá de segurança, meio que acaba gerando uma maior confiança nele, por ele estar de segurança, né, não quer dizer que ele era uma boa pessoa, né, mas, ele pode estar de segurança, então, o pessoal meio que vai ficando pro outro lado e vai isolando o outro cara, que é esse que tinha chegado pra fazer entrevista de emprego, daí a polícia chega, começa a viziar, e começa a conversar com ele, ó, você se afastem, não fiquem perto, nós já vamos entrar aí, daí eles começam a, que o elevador ficou preso entre dois andares, eles tem que fazer um furo na parede, porque o elevador não sobe, nem desce, não responde a nenhum comando, tipo, eles tem que fazer um furo na parede de concreto, pra cortar, pra poder chegar lá e pegar eles, e beleza, eles começam a fazer esse furo, os bombeiros lá, e fazendo furo, e forçando e tal, e eles, esse maluco lá, todo mundo, um desconfiando do outro, um desconfiando do outro, um desconfiando do outro, né, beleza, daqui a pouco, pum, apaga a luz de novo, pum, morre mais um, daí todo mundo, ixi, quem matou, quem matou, eu não vi nada, não vi nada, e tal, e aquela coisa, desconfiança de novo, daí só sobra, tem só o cara, uma mulher de negócio lá, que acha que trabalha no prédio, é um cara que ia fazer entrevista, e o segurança, daí eles se acusando, a mulher fica do lado do segurança, você que matou eles, você que matou eles, você que matou eles, daí ele fala, eu não matei ninguém, nem toquei nada e tal, e beleza, daí acaba, aparece sendo o vidro, fica quebrado, eles meio que ficam se ameaçando e brigando, e aquela coisa, aquela loucura, né, e aquela tensão, porque nunca sabe quem é um assassino mesmo, né, e aquela loucura, aquela briga e tal, daí fala, você matou ele, você matou, não se matou e tal, né, daí tá, pum, a luz apaga, puf, o segurança morre, eu estou humilhado, o segurança morre, daí beleza, o segurança morreu, daí só sobrou, a mulher de negócio, e o cara, ela pega um pedaço de espelho, e começa a apontar pro cara, você não vai me matar, se você vier pra cima de mim, eu vou te matar, daí ele também pega, não sei, você que matou eles, não sei o que, aí começa a meio que discutir, daí a polícia fala assim, fiquem longe de vocês, fiquem no canto, fiquem de costas, não ouse se matar, não ouse se machucar, nós estamos vendo tudo, vai ser tudo gravado, o que for usado, vai ser usado contra você, daí eles ficam ele brigando, discutindo, brigando, discutindo, e nada, e acusando o cara, ela acusando ele, ele acusando ela, e ficou brigando, 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 até aquele momento, pum, apaga a luz, e voando volta, o cara, esse, na entrevista com a mulher, né, no chão, elas deitadas no chão, sangrando o pescoço, e ele com um pedaço de vidro, de espelho na mão, né, então dá a entender que ele que matou, ele que tava matando todo mundo, né, daí tá, daí, eles tão chegando perto, já pro bombeiro lá, tá furando tudo, quebrando tudo, chegando perto deles lá, pra poder salvar eles, né, só que já tinha sobrado o cara da entrevista, né, daí que vem o grande porém da história, né, que nenhum daqueles ali era santo, né, nenhum deles era bonzinho mesmo, totalmente bonzinho, né, ninguém é totalmente bonzinho também no mundo, né, todo mundo tem um pouco de maldade, né, não existe alguém 100% bom, ah, não, esse cara é muito bom, quando a gente faz uma cagada, quando a gente faz uma besteira, ele fala uma besteira, fere alguém, né, de alguma forma, física ou verbal, então todo mundo faz uma cagadinha, né, não adianta, não, mas eles, eles tinham coisas ruins que eles esconderam, né, não era só, é, é, uma palavra verbal, uma agressão, não, eles tinham coisas piores, né, segurança, se não me engano, eu não lembro muito bem, mas segurança, acho que já tinha sido preso, porque ele tinha roubado algumas coisas, se não me engano, era isso, né, a mulher também tinha feito algumas falcatruas no trabalho, né, o outro cara também tava sonegando imposto, se não me engano, daí o cara que ia fazer entrevista, e tinha uma senhora lá também que tinha feito umas falcatruas, e tem esse cara que tá aí a fazer entrevista, que ele tinha atropelado uma criança e fugido, e nunca tinha sido pego, e ele tinha esse pecado nas costas, ele sentia esse remorso, essa coisa corroendo ele sempre, daí tinha esse policial que tava lá, que tinha perdido o filho, e então esse cara que tava dentro do elevador, eu tinha atropelado o filho desse policial, que tava lá vendo toda a cena, então tipo, o policial ficou puto, né, e não sabia, não sabia que era ele, na verdade, mas ficou puto, e aí, daqui a pouco, apaga todas as câmeras, mas não fica, não apaga a luz, daí aparece uma senhora que tinha morrido, mano, os primeiros tinham morrido, né, tipo, flutuando na frente dele, e falando com ele que agora ele ia morrer, agora ela ia levar a alma dele, tipo, ali era o demônio, tava no corpo daquela velha, tava o demônio que tava no corpo daquela velha e que ia levar ele agora, né, que era o fim da vida dele, porque ele foi uma pessoa ruim, né, ia levar a alma dele se ele não confessasse tudo o que ele fez. Aí, beleza, daí ele fala que não, não, ele não fez nada, não fez nada, depois ele admite que tinha atropelado, daí ele fala alto o pessoal lá, o policial consegue ouvir ele, né, não só vê depois, mas consegue ouvir ele, que ele atropelou uma criança em tal lugar, em tal rua, com um carro tal, e acabou fugindo, né, daí o policial se toca que ele morava naquela rua, que era o filho dele, daí o policial fica puto, nervoso, correndo, fica andando pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá, até que ele fala assim, que ele tinha que conseguir o perdão da pessoa que ele magoou, no caso, aí ele matou a criança, que era, o pai era, era o cara, né, o policial era o pai, então ele tinha que conseguir o perdão do policial, né, por ter feito aquilo, ele pagaria pelo crime, mas teria que ter o perdão do, por não ser ceifado pelo demônio. Daí ele fala tudo isso, o policial chega e fala pra ele no microfone, eu perdoo você por ter feito isso, porque eu, sou eu o pai daquela criança que você assassinou, daí o demônio some, some dali, vai pra outro lugar agora, dá um rolê na praia, e eles conseguem abrir lá o elevador e tal, ele sai, tipo, vai preso, né, pelo lugar em que ele sai preso, ele confessou um crime, que ele não foi pego, ele confessou um crime que não foi pego, ele vai preso. É um filme, né, acaba assim, ele sendo perdoado pelo pai da criança, mas acabando, eu acredito que foi preso, não chega a mostrar bem, mas ele sai meio que escoltado pela polícia e tal, eles conversam lá depois também um pouco, né, daí ele sai dali. E tudo, tinha um cara lá também que acreditava muito, né, nesse negócio, o outro guarda que tava lá, lá do prédio, que tava vigiando as câmeras, era muito religioso, então ele, desde o começo ele achava que tinha uma coisa errada, que tinha o demônio lá naquele lugar, mas ninguém acreditou nele, só não, mas pro final do filme que eles começam a acreditar nele, o policial começa a acreditar nele, começa a rezar também, os outros estavam em volta dele, ele começa a rezar baixinho também, então ele meio que pra tentar salvar as almas daquele pessoal, né. Então só sobra o cara que foi fazer entrevista, o resto do mundo morre. Então é um filme legal, eu acho um filme legal, uma premissa diferente, do terror, né, meio que se perde nessa coisa do demônio que não mata o cara e fica enrolando até ele contar tudo o pecado dele, né, não sei se ele, tipo, o objetivo dele, se ele não contasse, ele ia morrer, né, não sei, não sei, isso eu acho pra mim, né, se ele era um demônio e queria levar a alma dele, ele ia acelerar e já não ficava enrolando, já matava como matou os outros e levou a alma, né, já levava a alma dele também. Talvez se ele tinha algum arrependimento muito grande, né, ele não conseguia matar ele enquanto ele, se ele não confessasse, ele poderia matar, entendeu? Talvez o arrependimento dele tava muito grande dentro dele. E ele não conseguia segurar mais esse arrependimento que tava nele. Talvez isso, não sei, né, mas é um filme legal, um filme que se passar eu sempre vejo, aquele filme, né, que se encaixa na categoria que você, que eu chamo de Sessão da Tarde, aquele filme que tá passando, você vê, mesmo que você tenha visto várias e várias vezes, é um filme rápido, né, que acontece coisa ali rapidamente também, não tem muita enrolação, que eu acho um filme interessante. Uma premissa diferente dos filmes de terror que eu vi, né, eu sou mais aficionado pro filme de terror, por uma premissa diferente, que eu acho que é divertido você ver, chama Demônio ou Demon, né, e recomendo você ver, tem na Netflix, eu não estou enganado, né, é um filme já mais antigo, mas recomendo você ver e deixar as conclusões, dê sua opinião, e é isso aí, até mais.